Nada que eu possa dizer, nada que eu possa fazer pra você enxergar Quando eu te quero aqui, toda dor que já te fiz, mesmo assim você nunca me disse adeus E agora eu sei, que se eu te magoei, não é mais assim, dessa vez eu vou te machucar Eu vou ser tudo o que quiser e me recompor, você que me faz feliz Toda minha vida eu estarei contigo eternamente e fazer tudo ficar bem Eu vou ser tudo o que quiser e me recompor, você que me faz feliz Toda minha vida eu estarei contigo eternamente e fazer tudo ficar bem Nada que eu possa dizer, nada que eu possa fazer pra você enxergar Quando eu te quero aqui, toda dor que já te fiz, mesmo assim você nunca me disse adeus E agora eu sei, que se eu te magoei, não é mais assim, dessa vez eu vou te machucar Eu vou ser tudo o que quiser e me recompor, você que me faz feliz Toda minha vida eu estarei contigo eternamente e fazer tudo ficar bem Eu vou ser tudo o que quiser e me recompor, você que me faz feliz Toda minha vida eu estarei contigo eternamente e fazer tudo ficar bem DJ DIGA Oficial Tanto que eu pedi pra você cuidar de mim Não quis saber, vai ver que não valeu a pena Me deixa aí, eu decidi Eu não vou voltar não, vou superar Já que decidiu, vai ter que aguentar Prefiro ser puta do que voltar E de nós dois eu não vou lembrar Prefiro ser puta do que voltar Tanto que eu pedi pra você cuidar de mim Não quis saber, não quis saber Não quis saber, vai ver que não valeu a pena Me deixa aí, eu decidi Eu não vou voltar não, vou superar Já que decidiu, vai ter que aguentar Prefiro ser puta do que voltar E de nós dois eu não vou lembrar Prefiro ser puta do que voltar Prefiro ser puta do que voltar DJ DIGA Oficial 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 Eu tentei achando que era melhor E apesar eu quis ficar só Não consigo, não entendo Quem sou aqui, baby Como você precisa saber Só quero dizer Me abraça, eu sempre te amei Eu não queria te amar, eu sei Não, não, mas juro que eu tentei Tentei te avisar Eu não posso evitar Quando você olha pra mim Seus olhos não conseguem chegar Que o coração apaixonado Não consegue dizer que não Um dia você vai encender Que eu tentei, eu tentei, eu tentei te esquecer E eu não quero te amar, eu estou E eu estes três Tente, apente, apente o suficiente O que eu quero passar, eu quero passar Eu quero passar pra você Eu tentei achando que era melhor E apesar eu quis ficar só Não consigo, não entendo Quem sou aqui, baby Como sempre se soube Só quero te dizer Me abraço, eu sempre te amei Eu não queria te amar, eu sei Quando eu mais juro que eu tentei Tentei te avisar Eu não posso evitar Quando você olha pra mim Seus olhos não conseguem chegar Que o coração apaixonado Não consegue dizer que não Um dia você vai entender Tentei, tentei te avisar De te שנ dizer Eu te desejo, eu sempre falo Que tá bom, eu pessoa Tentei, tentei te avisar De te Football te avisar Eu te desejo, eu sempre falo Que tá bom, eu cabeça Tentei te avisar D.J. D.K. Oficial D.J. D.K. Oficial Eu te avisei, vai devagar Faz o que se apaixonar Perdoa se eu te fiz chorar É que eu não consigo amar Porque a ferida do meu peito ainda tá doendo Pra reaprender a amar, vai levar tempo Coração que apanhou, aprende a bater Se quiser me amar, vai ter que entender Coração que apanhou, aprende a bater Se alguém me machucou, quem paga é você Mesmo sem merecer E chama, batida D.J. D.K. Oficial Eu te avisei, vai devagar Faz o que se apaixonar Perdoa se eu te fiz chorar É que eu não consigo amar Porque a ferida do meu peito ainda tá doendo Pra reaprender a amar, vai levar tempo Coração que apanhou, aprende a bater Se quiser me amar, vai ter que entender Coração que apanhou, aprende a bater Se alguém me machucou, quem paga é você Mesmo sem merecer Coração que apanhou, aprende a bater DJ D.K. Oficial DJ D.K. Oficial DJ D.K. Oficial DJ D.K. Oficial Mas você brincou com nosso amor DJ D.K. Oficial 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 D.K. Oficial DJ D.K. Oficial DJ D.K. Oficial DJ D.K. Oficial D.K. Oficial D.K. Oficial DJ D.K. Oficial 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 I don't even know What it means Stick it on your shoes Or your ding If Calvin says it's meshing It's got to be confession Designer music Designer music Everywhere you go Lights flash All you gotta have Is the cash Why is it if you're able Got to have a label Designer music Designer music I don't even know What it means Stick it on your shoes Or your ding If Calvin says it's meshing It's got to be confession Designer music Designer music Designer music Designer music